Olá, a fuga para o Brasil do senador boliviano Roger Pinto Molina, que estava havia mais de um ano na Embaixada Brasileira em La Paz, é o principal tema da edição internacional desta semana da Agência do Senado. Essa edição circula cada sexta-feira nas línguas inglesas e espanholas. Num longo debate em plenário, os senadores governistas acusaram o diplomata Eduardo Saboia, que é o encarregado brasileiro de negócios em La Paz, de colocar em risco a vida do senador boliviano nessa longa viagem entre La Paz e a fronteira entre os dois países. Por sua vez, os senadores de oposição criticaram a política externa brasileira e disseram que, na verdade, Saboia tinha agido com muita coragem. Do lado brasileiro da fronteira, esperava o senador boliviano o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o senador Ricardo Ferraz. Ele disse que Molina correria risco de vida se permanecesse na Embaixada Brasileira em La Paz, até por uma tentativa de suicídio ou, quem sabe, por um infarto. Um outro destaque dessa semana é o debate que aconteceu em plenário sobre a reforma política, com a presença da ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Eu espero que você tenha uma boa leitura. Obrigado. Obrigado.